Corre, corre, corre! Você é daqueles que curte uma aventura? O Visite Sapiranga de hoje é no Morro Ferrabrás. Galera, isso é demais! Considerado o cartão postal da Cidade das Rosas, o morro chega a 779 metros de altura e o acesso é totalmente gratuito. O município, localizado a uma hora de Porto Alegre e de Gramado, é considerado a capital do voo livre e a referência nacional na prática da modalidade. Ah, e vale muito a pena também curtir o nascer e o pôr do sol por lá. Arrisco a dizer, mas é uma das vistas mais bonitas da região. E você, teria coragem de encarar esse desafio? Visite Sapiranga e conheça o Morro Ferrabrás. Isso foi demais! E essa experiência você só vai ter em Sapiranga. Venha e visite a Cidade das Rosas e capital do voo livre.